Para um último pedido de esclarecimento tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada Sr. Presidente. O Sr. Deputado João Almeida sentiu necessidade de usar metade da sua declaração política sobre o Banif para fazer uma justificação política ou talvez uma metamorfose política. É o momento em que o CDS despe as vestes do Governo em que esteve. Aliás, o Sr. Deputado João Almeida, pouco tempo depois de fazer esta declaração aqui no Parlamento enquanto Deputado, foi para membro do Governo que tanto criticava porque impôs a austeridade até aos limites. Portanto, é aquele momento em que o CDS despe as vestes de Governo e veste as vestes de oposição batendo a mão no peito pelo país. É quase como que a borboleta do nosso sistema partidário português que vai de larva e depois transforma passando a sua posição na oposição, garantindo que tudo o que fez foi sempre obrigado e nunca por projeto político, nunca por decisão política, autónoma, independente do que o seu partido fez. O Sr. Deputado vem aqui acusar o Governo de ceder ou de ceder a Bruxelas na venda do Banif. E eu até acho que tem razão. Acho que houve uma cedência a Bruxelas na venda do Banif. Mas eu convido o Sr. Deputado a fazer um exercício muito parecido com esse, que é o de fazer a seguinte pergunta. Como é que é possível que a mesma Comissão Europeia que veio a Portugal impor um custo de milhares de milhões de euros na venda do Banif, agora nega ao país o orçamento do Estado que o país elegeu democraticamente por causa de umas centenas de milhões de euros? Será que o Sr. Deputado é capaz de fazer esta pergunta? É que o que me parece é que o Sr. Deputado não está interessado em defender o país da Comissão Europeia. O Sr. Deputado está interessado em usar a Comissão Europeia para atacar o Governo, mesmo que isso seja contra o país, como é o caso da discussão do orçamento do Estado. Em relação ao Banif, Sr. Deputado, nós estamos obviamente disponíveis para apurar todas as responsabilidades, todas, mesmo que elas incluam o Governo cuja maioria parlamentar nós apoiamos e o orçamento do Estado que apoiamos. E por isso estamos disponíveis para tirar todas as responsabilidades. Nunca fugimos a essa inquirição. E também esperamos, como o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho tinha dito, que o espírito democrático que permaneceu na Comissão de Inquérito do BES se mantenha nesta Comissão de Inquérito e que não se dita aquilo que, por exemplo, aconteceu na Comissão de Inquérito aos Submarinhos, presidida pelo Sr. Deputado Telmo Correia do CDS, em que foi impedida a vinda do Secretário do Estado, então, para anúncio à Comissão de Inquérito depois de se ter provado que trabalhou por uma empresa que tinha colaborado a criar contrapartidas falsas no caso dos submarinos. Nesse caso, a vinda e uma audição específica foi chumbada por uma maioria de direita numa Comissão presidida pelo Sr. Deputado Telmo Correia. E, por isso, espero bem que isso não aconteça.